A venda de alimentos in natura para beneficiamento em outros estados do país deve ter certificado o sanitário do Ministério da Agricultura. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou o mandado de segurança da Associação dos Criadores de Camarão do Piauí. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou por unanimidade recurso da União contra o mandado de segurança da Associação dos Criadores de Camarão do Piauí. A associação entrou na Justiça após ser informada sobre a necessidade de que qualquer produto ou matéria-prima de origem animal precisa de certificado do Ministério da Agricultura para ser transportada para outras regiões. Para a associação a medida limita o livre mercado e é cobrada de forma indevida na etapa de transporte, uma vez que a fiscalização federal só deveria acontecer quando o produto é preparado para o consumo. O pedido da associação foi aceito pela Justiça Estadual, que entendeu que desde que os camarões sejam transportados e utilizados exclusivamente como matéria-prima, os produtos só seriam inspecionados nos estabelecimentos que vão preparar o alimento, sendo desnecessária a certificação nos locais de origem. Mas no STJ, o relator do Recurso Especial da União, ministro Sérgio Coquina, destacou que segundo a Lei nº 1.283, de 1950, o camarão in natura é produto animal comestível e, por isso, sujeito à fiscalização sanitária por se enquadrar na categoria de pescado. O ministro apontou também que o judiciário não pode colocar a livre concorrência acima do direito fundamental da população à saúde. Legenda Adriana Zanotto